O Pod Sonhar é uma produção DOXA e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do Jornal Digital Poder 360. O Pod Sonhar tem o apoio do Sebrae. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pod Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pod Sonhar é uma produção DOXA e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do Jornal Digital Poder 360. O Pod Sonhar tem o apoio do Sebrae. Turma, e hoje estamos aqui com um convidado muito especial, o Adriano, que é sócio e CMO também da Galaxies. Obrigado por ter aceitado o convite, Adriano. Eu agradeço, Miguel. Prazer exasta estar aqui hoje. Vamos junto, vamos junto. O prazer é todo meu. E Adriano, a gente sempre gosta de começar o Pod Sonhar com um pontapé, que é convidando nossos participantes aqui a resumirem seus negócios em até 140 caracteres, em uma mensagem curta. Então, eu posso te convidar a ler o que você escreveu sobre a Galaxies pra gente, por gentileza. 140 caracteres é legal. A Twitch é... Exato. A Galaxies é a primeira plataforma feita pra conectar, capacitar, profissionalizar a comunidade gamer. Basicamente, a gente funciona como uma one-stop-shop pra toda a comunidade gamer hoje no mercado. Boa. E o que é, Adriano, capacitar a comunidade gamer? O que isso significa pra um leigo assim, igual eu, que só joguei FIFA. Eu joguei FIFA e num multiplayer ainda. Legal. Cara, mas começa por aí. Boa. Sabe, você jogou FIFA e aí, de repente, você decidiu que você quer saber mais sobre FIFA. Você quer participar de torneio. Você não... Não necessariamente precisa querer trabalhar na comunidade gamer, no mercado, enfim. Mas você pode querer melhorar. Então, dentro da Galaxies, você tem cursos. Logo mais, inclusive, a gente vai trazer sobre FIFA. Que da hora. Então, você tem uma série de cursos. Vamos lá. Aí, você pode aprender mais. A gente traz um expert que monta todo um curso com o nosso time educacional. E você logo na plataforma e consegue aprender mais e se capacitar sobre aquele game. Só que a gente não quer parar por aí. Então, a gente expande para quem quer trabalhar na comunidade. Trabalhar também. Exatamente. O nosso foco é também, assim, na verdade, é muito mais no cara que quer se profissionalizar de alguma forma. Não necessariamente ser um gamer, um pro player, mas trabalhar no mercado de games. Boa. Então, a gente tem cursos de gestão de comunidade, marketing para videogame. Que da hora, velho. Como ser um criador de conteúdo. E, obviamente, para quem quer seguir a carreira de pro player, aí também tem uma série de cursos nessa área. E que oportunidades tem para quem quer trabalhar nessa área, Adriano? Por exemplo, eu consigo ver como um ego, óbvio, eu queria muito explorar essas novas com você, que eu não conheço. Mas eu consigo ver o criador de conteúdo, que está ali sendo patrocinado por algumas marcas. E que outros caminhos tem? Vamos lá. O mercado de games hoje é o maior mercado do mundo, dentro de entretenimento. É o mercado de mais de um trilhão de reais. Então, é muita grana girando. Ele bate mais do que o show business, né? Filmes e música juntos, hoje, em faturamento. Filmes e música juntos, não no mercado de games. Não. Então, é muito dinheiro girando nesse mercado. Que loucura. E, cara, dentro desse segmento, que a gente teve agora o boom de blockchain, essa primeira subida, né? Falando de Web3 e tal, criou-se o Blockchain Gaming, que é um outro mercado. Então, você pode ir para duas áreas um pouco diferentes. O pessoal de Web2, que são os games tradicionais. O FIFA, o Call of Duty, o Counter-Strike, enfim. Boa. E os games de blockchain, agora, como o Axie Infinity, que é o mais famoso, que você consegue, literalmente, ganhar dinheiro jogando. É. Isso abriu uma série de possibilidades aí dentro do mercado e criou novas oportunidades de emprego. Então, além do gamer, hoje você tem o gestor de guilda, o gestor de comunidade, um especialista em discórdia, por exemplo. Não se falava. É uma comunidade do jogo. Você pensa assim, quando a gente fala em Web2, a gente pensa nesses jogos tradicionais, né? Como eu falei agora. Quando você fala em Web3, vira guilda. Então, são os times daquele jogo. Então, uma guilda de Axie Infinity, uma guilda de Tata na Arena. É uma equipe. É uma equipe. Boa. E aí, você tem os coaches dentro desse time, você tem o time de marketing específico pra isso, você tem os programadores, você tem... Porra, é um universo. Cara, abre muita possibilidade de trabalho aí. E é o mercado que tá contratando freneticamente no mundo inteiro. Faço ideia. Faço ideia. Isso é bem legal. O exemplo que eu dou de comunidade, assim, de gestor de Discord é uma coisa muito louca, né? Gestor de Discord. Porque é uma profissão. E um cara que ganha bem, um cara que pode ganhar uma grana legal, simplesmente se especializando em criar e gerir comunidades no Discord. Que loucura. E isso é, tipo, engajando players, engajando, pô, as equipes ali pra interagirem entre si, assim, dentro do jogo. Exatamente. É isso? Vamos supor, um exemplo simples. Eu vou começar ali a minha guilda, ou o meu time. O Discord é a ferramenta padrão de comunicação dos gamers, né? Aham. Então, eu monto lá meu Discord, mas eu não sei trazer gente pra dentro. Eu contrato esse cara, esse cara me explica algumas estratégias, monto uma estratégia pra trazer, né? De aquisição pra trazer usuários ali, possíveis gamers. E começa a engajar esse pessoal. Eventualmente, você tem uma comunidade acontecendo e aquilo se desenrola depois. Que loucura. Tem muita profissão que eu não fazia ideia, pô. Que eu não fazia ideia. Muito interessante. Mas é uma evolução meio esperada, né? Assim, a gente conversa muito que do boom da web1 para web2, aconteceu a mesma coisa, né? Você pegar, eu tinha agência de publicidade, vim de agência de publicidade, né? De marketing e eu sempre brinco, meu. A gente falava assim, há 12, 13 anos atrás, eu falei, cara, eu vou abrir uma agência e ela vai só cuidar do Instagram das marcas. Eu quero falar, você tá louco, cara? Instagram é pra postar foto de comida, viagem e tal. E hoje, se você não tá no Instagram, a sua empresa não existe. Não existe, de fato. E, Adriano, sabe o que é interessante? A gente conversou aqui com um convidado no Pode Sonhar, que foi o episódio número 41, que é um cara especialista, ia se aprofundando muito sobre web3, esses temas. E ele fala que a transição de web2 e web3 é muito mais que uma evolução tecnológica. É uma evolução de hábitos, de comportamento dos indivíduos. Então, a gente tá vivendo esse processo e ele até me apresentou um conceito super bacana que eu não conhecia, que é o de web 2.5, que é uma transição, um meio do caminho que permite com que as pessoas se familiarizem melhor com todos esses temas, com essas tecnologias, com essas profissões, com essas oportunidades que surgem. Muito interessante. É, a gente fala que é uma revolução, é um pulo grande, porque basicamente a gente tá falando de agora é seu, agora você tem a propriedade. Os gamers, eles normalmente são os primeiros a adotarem isso, porque eles já estão mais familiarizados com o conceito. Mas é importante falar que web3 não é sobre games, né? Web3 é todo um novo movimento sobre comunidades. É sobre você ter a liberdade e a autonomia de criar alguma coisa e aquilo ser seu, sabe? Você não depender de uma grande corporação, por exemplo. E a Galaxy está voltando mais o foco para esses blockchain games ou não? Vocês estão em todos os games? A Galaxy é uma empresa voltada para os gamers. Para os gamers. Então assim, não importa o que você joga, onde você tá, a gente quer só te ajudar a melhorar e se conectar com outras pessoas e de repente, ou criar uma carreira ou só, tá mais próximo da comunidade gamer. Boa. E Adriano, eu queria muito que você contasse também algumas das capacitações que vocês têm. Você citou para o gestor de comunidade, para a equipe de marketing. O que cada uma dessas trilhas aprofunda? Tá. A gente tem o nosso time de educação, né? O educacional que monta cada uma dessas, a gente chama de academies, né? Academies. Que são esses modelos. Tá bom. E o pessoal vai se aprofundando e tem as skill trees ali dentro. Então você entra no... Ah, eu quero ser criador de conteúdo, por exemplo, que é um modelo que a gente vai lançar agora. Você pode entrar em vários modelos ali. Você pode ser um streamer, você pode trabalhar com um influencer, você vai se aprofundando. E uma vez que você completa os cursos e tem a certificação, você destrava na plataforma um portal de vagas. E aí você consegue se candidatar. De vagas. Ali mesmo tem vagas. Dentro da Galaxy você consegue se candidatar a essas potenciais vagas para aquele segmento que você está buscando. Sensacional. Entendeu? Entendi. E aí a gente consegue essa certificação e essa validação da trilha completa e acompanhar o resultado das pessoas, que é o mais legal. Isso. Isso é muito bom. E essas vagas são de empresas parceiras. Empresas parceiras. A gente está constantemente conversando com todo mundo do mercado e apresentando a plataforma, fazendo o nosso roadshow aqui e trazendo esse pessoal para dentro. Porque a gente percebeu que do lado de lá também existe uma demanda de encontrar esses profissionais. Sim. Totalmente. E quando você fala no mercado de games, às vezes você quer contratar um desenvolvedor, um dev mesmo. Se o cara não é gamer, fica mais difícil. Então, quando você pega um cara que já é apaixonado pela cena, que já curte a coisa, já fica muito mais fácil. Sabe? Então, para as empresas que estão contratando, ficou mais inteligente fazer a busca pela Galaxy. E faz muito sentido o que você apresentou, Adriano, do fato de ter um selo de validação ali. Porque, como tudo é novo e é natural, como tudo que foi novo até hoje na face da terra, um fenômeno que ia acontecer é que surge gente querendo enganar outras pessoas, picaretagem. E você vê hoje no mundo, até o Pedro do episódio 41, que aprofunda nesse tema, você falou, pô, esses temas de blockchain tem muita gente que quer tomar vantagem de quem não entende tão profundamente. E a Galaxy, como instituição séria, que apresenta certificações às academies para treinar, preparar as pessoas com empresas consolidadas, parceiras, isso é muito importante para esse mercado que está surgindo e está trazendo inovação. É muito a questão da prova social. Prova social. A gente tem que ter essa validação, tem que ter essa garantia. Porque, querendo ou não, é o nosso nome junto. Exato. Então, a gente não pode chegar para uma empresa grande e falar, olha, está aqui esse cara, ele fez nosso curso, eu não sei se ele fez mesmo o curso, seria tão bom e tal, mas está aí. Então, não seria possível. Entendi. E também para o lado de games, se o cara quer ser gamer mesmo, isso é, a gente encontrou como uma grande oportunidade de valor. Boa. Porque, hoje, vamos supor, um time de esportes, sei lá, que joga Valorant, por exemplo, quer contratar um novo gamer, quer fazer uma peneira. O que eles têm que fazer? Eles têm que ter os scouters e o cara tem que assistir 30, 40 horas de jogo para falar, esse cara é bom. Aí, leva para lá. É um trabalho brutal, demanda horas, são muitas pessoas. Se a gente pega, o cara faz o curso, o time aprova a nossa metodologia e fala, ok, se o cara cumpre essas funções e passa com tantos por cento de aprovação, a gente acredita que ele é bom. A gente acelerou o processo inteiro, então, para os times de esportes, foi daí que começou a ideia e isso foi sendo escondido. Surgiu na perspectiva do gamer, assim, não do cara que iria se trabalhar, como é que eu posso falar, não jogando. É assim, sim, não é que tudo começa pelo gamer, o mais importante para a gente é sempre o gamer, o resto vai se plugando em volta. Show. Adriano, se você quiser alguém para ensinar a FIFA, vai estar dando um curso de FIFA. Estou zoando, estou zoando, estou zoando, pô, eu gosto muito, mas não sou lá, esses jogadores. Ah, mas se quiser participar dos campeonatos, também, estou convidado. Muito show, muito show essa iniciativa de se capacitar, tem muita gente, pô, interessada em entrar e eu queria muito saber, Adriano, quem que é o cara, a pessoa que entra na Galaxies para fazer alguma das academies, é um cara que já estava no setor de games, tem de todo tipo, ou é um cara que, pô, vê isso como uma oportunidade, quer endereçar, quem que é o cliente, o usuário de vocês? Via de regra, é o gamer ainda não profissional, é o cara que gosta de videogame, gosta de games como um todo, mas que ainda não está 100% dentro do mercado. Entendi. Esse é, a gente ainda está muito no topo do fundo. Ele está na web 2, assim, ou não? Tanto faz se ele estiver na web 2 ou na web 3, o lance é o cara, às vezes, ele não trabalha com isso ainda, ele é o cara que, às vezes, ele nem sabe que dá para trabalhar com isso, mas a gente traz o cara para dentro, através dos games, daí ele descobre que tem as academies profissionais, aí descobre que tem toda uma oportunidade de trabalho ali, não é, cara? Porque ele é como uma oportunidade. Entendeu? A gente vai destravando esse pessoal. Isso. E eu queria muito, Adriana, ouvir, estudando, me preparando para o episódio, você contasse um pouco também sobre, pô, as academies estão montadas num esquema sensacional de certificação e até de gamificação. E eu queria muito você contar sobre esse modelo que vocês estruturaram, queria que você saber mais sobre isso. Tipo, como é que é esse modelo de você conquista, faz uma aula aprovada e algum teste e recebe algum bônus por isso? Como é que é? Isso ainda não está implementado, mas está no nosso roadmap agora para o próximo ano, é que a gente vai entrar com esse modelo de tokenomics. A gente vai ter o nosso próprio token. Como é que é isso, Adriana? Basicamente, você tem as suas moedas da Galaxies. Ah, show. E conforme você... Toda plataforma é gamificada, não teria como a gente fazer diferente. Que dá. Então, cada vez que você completa uma aula, um curso, uma prova, algumas tarefas específicas, convida um amigo e esse cara entra, cria um time lá dentro, enfim, várias tarefas e vai engajando com a plataforma, você vai recebendo essas moedas e isso vai ser trocado por uma série de vantagens lá dentro depois. Então, desde a... A comunidade gamer gosta muito da questão de cosméticos, de estética dos perfis. Boa, entendi. Então, você vai ter lá um badge diferente, você vai ter uma moldura para a tua foto que é exclusiva e indo para coisas mais avançadas, desconto para games, vagas exclusivas, cursos exclusivos. Aí você vai destravando vantagens na plataforma. Muito show. Pô, isso é um incentivo. Eu acho que não só para as pessoas que estão ali, mas para servir de inspiração para outras empresas que querem aplicar, que estão apostando na educação, para a nossa geração, se pá. Porque eu acho que isso indica e motiva as pessoas a se engajarem com qualquer que seja o conteúdo. Então, é brilhante. Gamificar, eu acho que é a grande estratégia para melhorar aprendizado em qualquer segmento hoje em dia. Concordo. E está todo mundo mostrando isso em vários estudos hoje em dia, que o pessoal mostra isso. Estudo gamificado aumenta, isso aí já é um dado muito específico, mas já comprovaram que todo esse modelo de EAD, de educação mesmo, de universidade e tal, quando você gamifica, você melhora a taxa de aprendizado e aprovação em mais de 25%. Nossa. Então, assim, com simplicidade. Imagina processos seletivos, treinamento de empresa, cada vez que você implementa a gamificação dentro. Inclusive, esse é um mercado genial. Quem criassem mercados ou ferramentas de gamificação para EAD, treinamento empresarial e tal, aconteceu um mercado gigante. Sabe uma que eu vi que é super interessante? Eu vi um vídeo no LinkedIn esses dias, Adriano, não sei se você deve ter se deparado com ele, que ele deu uma viralizadinha. Que era uma academia gamificada. Claro, você tem que ver. E tinha um painel enorme na academia que metrificava seu usuário com final, tempo de treino, tudo isso, batimento cardíaco. Então, pô, com certeza tem muita oportunidade aí e eu também aposto, Adriano, que esse é um baita caminho para seguir de gamificação. A gente vai ver muita coisa surgindo dentro desse segmento ainda. Muito show. Muito show. E o Adriano, você que falou que é um cara que veio de agências e tal, do mercado de publicidade, o que foi um desafio que você enfrentou ou ainda enfrenta construindo a Galaxy? Cara, toda startup é um desafio absurdo, né? Começa por aí, assim, por ser uma startup e a gente tem uma série de desafios. Uma questão que para a gente foi muito particular do segmento foi, a gente, todas as pessoas que trabalham ali são gamers, são apaixonadas por games. É, na hora. E aí a Galaxy foi levantar o round de investimentos. Boa. Cara, para você explicar para um fundo de investimento que você quer montar uma plataforma de videogame e pedir dinheiro para os caras falarem sobre o Web3 e Axie Infinity foi muito difícil, continua sendo difícil, sabe? Levar essa, romper essa barreira, eu não vou chamar de preconceito, mas dar falta às vezes de conhecimento do tamanho do mercado e tal e convencer as pessoas, sabe? De que isso realmente é um mercado gigante, tem profissões. Então, esse é um desafio grande. Quando eu trabalhava em agência, cara, eu trabalhava com cliente institucional, é muito mais tranquilo, né? Eu trabalhava, sei lá, eu tinha um cliente que era uma financeira, tranquilo, você discute as métricas, o ROI, é dinheiro, o cara está literalmente vendendo dinheiro, é muito fácil. Quando você vai conversar, não, cara, tem um jogo de Max Infinity, tem o Tokenomics, e aí o cara, tem o quê? Peraí, um joguinho de cartas, dá dinheiro, é poker? Não, é um joguinho de, parece um Pokémon, cara. Sabe, isso é difícil, assim, levar essa, para fora do mercado de games, esse conhecimento da profissionalização no mercado, é difícil. E volto a dizer, o que parece meio surreal quando você fala que é o maior mercado de entretenimento do mundo? Muito louco, né? É, de fato, eu consigo imaginar que é um grande desafio isso, ainda mais para, pô, em sua maioria, né, investidores, são pessoas mais sêniores e têm um conhecimento de como foi o mercado até hoje, né? E essa nova onda é isso, é um processo de comportamento, de mudança de hábitos e entender isso tudo, realmente, é um negócio que é difícil de explicar, né? É complicado, não é fácil para quem não está nem disso. É complicado, mas assim, a gente, eu não vou dizer que é sorte, porque o Daniel, o senhor foi muito bem articulado, muito tático, assim, de trazer as pessoas certas para essas soluções, sabe? Então, isso conseguiu ser montado com uma maneira legal e a gente tem um produto muito sólido, né? Então, tudo é metrificado, tudo é medido no detalhe, sabe? A gente consegue mapear a jornada do nosso usuário, entender o que eles estão querendo, a gente faz pesquisa de consumidor o tempo inteiro, a gente tem um time de CX ali para entender o que está acontecendo. E é isso, a gente descobriu que os segredos são dados, né? Não é eu acho que, tá aqui, ó, nossa pesquisa diz que, então, tudo na Galaxy é baseado em dados. Isso é importante demais, fenomenal. Não tem como ser diferente. É isso. E, pô, isso foi a verdade durante muito tempo, né? Do que os executivos achavam que ia dar certo, né? E agora, pô, tem todos os dados aí para ajudar a tomar decisão, inputs, então, realmente isso e o manuseio disso tem um valor gigantesco, né? Exato. E que bom que na Galaxy vocês têm conseguido usar de todos esses dados disponíveis para tomar as decisões. E, Adriano, queria mandar um abraço para o Daniel, pô, infelizmente ele não pôde vir aqui, tá aqui conosco também, né? Mas... Tá em outro continente, Dani. Tá certo. Um abraço para o Dani. E eu queria muito que você contasse também, Adriano, como é que você foi parar na Galaxy? Como é que você foi... Como é que você entrou nesse projeto? Eu conheço o Dani de outros carnavais, assim, de um... A gente trabalhava em outros projetos juntos. Entendi, né? Ele... E aí, num dos projetos anteriores, ele era meu cliente na agência, né? Ele era o CMO de uma outra empresa. Entendi. E meados do ano passado, do ano passado, não, lá de 2019, a gente começou a falar de algumas coisas, a gente começou a falar, você tá olhando NFT? Ah, eu tô olhando NFT também. Ah, boa. E aí a gente começou a falar sobre isso e Web3 e trocando ideias, e ele falou, cara, tô montando um negócio aqui que é meio louco e tá dando muito certo já. Aí eu falei, me conta mais, vamos conversando e tal. Aí virou o ano, ele falou, cara, é isso, vou lançar oficial, eu queria que você viesse puxar o time de marketing. Boa. Eu tava apaixonado pelo projeto, eu falei, não tem como eu não querer entrar nisso, eu sou gamer desde pequenininho, assim. Você também é fanático. É mesmo? Fanático. E daí, eu falei, ah, oportunidade de trabalhar com o que a gente gosta, trabalhar com videogame, trabalhar com pessoas que são legais, num desafio. Abracei a ideia e fui, sabe? Aí eu fiz a transição, saí da minha agência. Boa. E entrei na Galaxy. Animal. E como é que vocês trabalham hoje? Adriano, você falou que o Dani tá lá em outro continente, pô. Como é que é o esquema que vocês trabalham hoje, vocês se organizam? A Galaxy é 100% remota. Boa. É o único ponto de contato físico que a gente tem no nosso estúdio, porque o time de educação grava os cursos no nosso estúdio próprio. E a gente também grava os nossos podcasts, né? Que vão começar a ser lançados também. Boa. Conteúdo de social media e tal. Aí, esses pontos são feitos no estúdio. O resto, que fica aqui em São Paulo. O resto é todo remoto. 100%. 100% remoto. A gente se organiza via Slack, via Discord, documenta as coisas. Hoje tem uma série de vantagens, né? É isso. Ferramentas que permitem que a gente faça, tipo, capacidade e qualidade. E, basicamente, a equipe inteira opera de casa ou, enfim, nos seus lugares, né? Então, o Daniel tá lá em Londres, ele mora lá. A gente tem gente na Espanha. Boa. Tem pessoal lá em Manaus. Tem gente, enfim, espalhado pelo Brasil. Espalhado demais. E é legal. E a gente tem essa flexibilidade do pessoal ser nômade, né? Que é super interessante. Exato. E, Adriano, o que você vê na perspectiva de um líder, numa empresa que atua dessa forma? Vantagens e desvantagens de atuar e de, pô, implementar cultura. Todos os desafios que esse esquema traz. Cara, isso aí dá um episódio sozinho, assim, vai falar de fato. E tem sido um dos nossos principais focos e é um dos nossos principais desafios também. A gente tem um advisor que trabalhou no Facebook durante muito tempo. Ele ajudou a gente a montar um pouco dessa estratégia de cultura, principalmente do lado remoto. Por um lado, hoje em dia, todo mundo já... Assim, eu acho que ninguém volta 100% pro presencial, sabe? Aquela coisa do... De fato. Depois da pandemia, ninguém vai ficar todos os dias no escritório. Você perde um pouco daquele contato direto, sabe? Putz, um deve levantar pro outro e fala, cara, tô com essa ideia aqui, isso aqui tá acontecendo. Então, o que você acha? Você vai na mesa dele e vê o que tá rolando. Aquela conversa de corredor, né? Conversa de corredor, exatamente. Isso a gente perde. Então, a gente tenta suprir com outras formas. De fato. A gente faz muita dinâmica, uma dinâmica de integração, usa o Slack, assim, pra tudo. Exato. O Miro, que é uma ferramenta sensacional pra montar os boards e tal. Então, a gente tenta criar rotas alternativas pra essa conversa de corredor, o cafezinho na copa ali que acabaram acontecendo. E sempre que a gente tem uma oportunidade, a gente tenta juntar todo mundo de alguma forma. Boa. Até hoje, nunca conseguimos juntar 100% da empresa. 100%, é difícil. Mas, cada vez que tem uma chance, hoje a gente tá com 33 pessoas diretas. Pô, é gente. É gente, entendeu? Fora freelas e tal, é bastante gente. É gente. Então, a galáxia cresceu muito rápido. É. O nosso principal desafio, nesse sentido, é manter essa cultura do companheirismo, da conversa, da colaboração, sabe? Que no presencial é mais fácil de fazer acontecer. De fato. Exato. Por outro lado, o pessoal tem uma liberdade maior. Isso permite trazer talentos melhores de uma maneira mais fácil, né? Pô, como é que vai trazer um cara, o nosso analista de BI, que é um gênio, e ele mora na Espanha, não teria como a gente trazê-lo de volta pro Brasil, sabe? Então, a gente tem essa vantagem também. Então, pros e contras aí. Mas, pra gente, não teria outra forma. Não teria como a gente montar um time com essa qualidade, se a gente fosse contratar todo mundo só aqui no São Paulo. Exatamente. De certa forma, manter um modelo 100% presencial também é uma limitação, né? Assim, você não, pô, você não vai trazer um baita talento, como o cara de BI que vive na Espanha e não vai sair de lá, pô. O cara quer ficar lá. Então, pô, isso é uma baita reflexão também. As pessoas, não, eu quero montar um time 100% presencial, porque a cultura deve ser implementada, mas você pode estar abrindo mão de um potencial grande talento que pode transformar a história de um negócio, né? Pois é, exato. Tem os pros e contras, eu acho que depende do teu modelo de negócio, depende do que você tá fazendo. Pra gente, funciona muito bem nesse modelo. Tem um amigo meu, Adriano, que trabalha numa empresa de games, blockchain games, depois até te apresenta. Eles têm um esquema, eles trabalham nesse modelo, gente, pô, na Indonésia, na Ásia, espalhado. E eles têm uma dinâmica que eu achei bem interessante de shuffle meeting, que aleatoriamente, uma vez por semana, você cai numa reunião com uma pessoa aleatória da empresa, pra você conversar, alinhar e tal, algumas coisas. Então, eu achei super interessante essa dinâmica. Cara, gostei desse, eu vou pegar emprestado. Muito boa, muito boa, fica de dica aí pra turma também. Gostei, se preparem. E, pô, outra coisa que eu queria falar, Adriano, também, que você falou que existem uma série de ferramentas hoje que ajudam esse, pô, o empreendedor, as empresas que querem trabalhar nesse esquema, uma delas de assinatura de documento. Eu queria fazer o convite, a gente recebeu aqui no episódio passado, não pode sonhar, uma baita empresa, Adriano, chama D4Sign, D4Sign, de assinatura de documentos digitais. Eles são bem, muito seguros, focam muito em segurança. E, pô, o Rodrigo e o Rafael vieram aqui e empreendedores sensacionais, baita trajetória de construção de negócio. Então, fica aí o convite, turma. Depois, se vocês assistiram o episódio do Adriano, também vão lá conferir o D4Sign. D4Sign, ficou super especial. Boa. Legal, cara, isso é... Assinatura digital é uma coisa fundamental. Fundamental, de fato. E, ainda mais, trabalhando com, pô, Web3, eu acho que tem muita coisa que não fica clara e os documentos estão aí para ajudar, né? Sim, na estrajetória. Documentação é fundamental. É. É, assim, tanto no sentido de a questão da assinatura digital, mas a gente fala muito sobre o processo de documentação de tudo. Como a gente está remoto, cara, se você faltou numa reunião ou está acontecendo alguma coisa... E aí, eu não sei o que falar, então, ata de tudo. A gente usa o Notion como se não tivesse amanhã, sabe? Tudo escrito, assim. Esse processo de documentação também, achei super importante. Boa. E o que mais te orgulha na Galaxy? Eu perguntei dos desafios, Adriano, mas queria que você contasse algum orgulho. Cara, é... Correndo o risco de ser clichê, o maior orgulho é o time. O time? Porque é... É um pessoal que veste a camisa, é um pessoal que entende a cultura da startup, sabe? O pessoal apaixonado pelo mercado de games. Isso tem permitido a gente crescer, assim, e cumprir esses nossos desafios, as loucuras aí que a gente tenta criar muito rápido, sabe? Mas o produto também, a gente, assim, a plataforma em si é muito bonita, é uma coisa que... Quando a gente lançou o MVP, agora a gente está em beta, né? Ah, bom. Quando a gente olha, assim, olha, cara, eu não acredito que a gente tenha esse modelo, é joão. E qualquer pessoa pode entrar na plataforma, Adriano. Qualquer pessoa pode entrar, ela é gratuita para acesso. É gratuito. App.galaxias.gg. Que boa. E aí a gente já faz merchan. Boa. E vai estar tudo aí na descrição também, Turma. Nossa, pode. Enfim, daí na plataforma qualquer um pode entrar, cria o login, uma série de cursos gratuitos, consegue criar os seus times. A maioria das features já estão disponíveis ali no beta, então super tranquilo. Boa. E como é que vocês monetizam? A plataforma é gratuita, mas como é que vocês rentabilizam? Tá. Tem duas frentes. O nosso modelo de monetização, ele vai ser implementado a partir de Battle Pass, que a gente chama, que é o modelo de subscription, basicamente. Por enquanto, a gente não está com ele ativo. Então, sempre que seja gratuito. É gratuito. Mas está no nosso roadmap. É uma assinatura baixa, mas através... Cara, é um modelo de uma série de outras redes. Você tem o Spotify e o Spotify Premium. Basicamente, a mesma lógica. Modelo Premium, assim. Mesma lógica. Boa. E o lado B2B. Então, as empresas, os times, eles pagam alguns fios maiores para estarem dentro da plataforma e terem esses serviços, terem analytics, terem uma série de outras funções. Boa. Mas também isso está no nosso roadmap, por enquanto. A plataforma é 100% gratuita para todos os usuários. Até para as empresas que estão as empresas. Sim. Todo mundo que quer entrar com algum motor de parceria, agora a gente está 100% gratuito. Que da hora. E, Adriano, eu queria muito que você contasse também alguma história ao longo da construção da Galaxi, de algum aluno que passou pela Academy ou de alguma empresa que foi impactada pelo serviço de vocês, assim. Legal. O modelo de alunos, a gente tem algumas histórias diferentes, assim, desde a época da escola. Acho que uma coisa super interessante de contar é o primeiro modelo da Galaxi, que era bem diferente do que é a plataforma hoje, que era o modelo mais... a gente chamava de escolinha, né? Que a gente tinha os alunos dentro do Discord, voltado para Axie Infinity. Boa. E essas pessoas trabalham com a gente hoje. Ah, é? São funcionários da Galaxi, são colaboradores da Galaxi. Que da hora. Então, isso é uma coisa super legal, sabe? É o pessoal que era jogador e entrou para aprender a jogar e tal, evoluiu e hoje eles escrevem cursos sobre Axie Infinity, sabe? Então, o time educacional e tal. Isso é uma coisa super interessante. E a gente, sei lá, uma das nossas primeiras parcerias, assim, com um time, que é o pessoal da Red Kenned's, por exemplo, que a gente vai começar a fazer os torneios deles. Ah, que enorme. Transforma, tá? Então, para a gente, isso é orgulho também. Que da hora, foda. Mas eu acho que, se eu for pensar nessa trajetória do pessoal que começou como jogador e hoje está dentro da empresa, é muito legal. Pô, é muito da hora, porque o cara gostou do que aprendeu e não só gostou, mas esse eu absorver isso e transmitir para outras pessoas. Exato. Que é nosso propósito. A gente viu a profissionalização acontecendo dentro da empresa. Esse exemplo está dentro de casa. Está dentro de casa. Muito legal isso. E, Adriano, cara, agora nós estamos caminhando para um quadro típico aqui do Pode Sonhar, que a gente desafia nossos convidados a venderem um objeto inusitado. Tá bom. Então, bastante inspirado naquela cena icônica do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. A gente trouxe nada mais, nada menos aqui, Adriano. Que um game, talvez. Um game. Um game, só que ele não é nem web2, nem web1. Eu acho que ele é web0, que é um cubo mágico. Boa. E aí, enquanto você pensa, como é que você vai vender o cubo mágico, Adriano? Você sabe montar ou não? Sei. Sabe? Cara, isso aqui, eu paro aí, eu paro aí nessa etapa. Então, não vou nem mexer no tempo. Pode mexer, pô. E eu vou deixar, enquanto você dá uma pensada, como você vai vender esse objeto, Adriano, eu vou deixar um recado para as marcas que queiram apoiar mais empreendedores. Aqui, como eu e Adriano, que estamos levando essa palavra do empreendedorismo para mais pessoas. Não hesitem em entrar em contato aí com a gente. Tem nosso e-mail aí na descrição, um formulário também. Nós vamos conversar com vocês de braços abertos. Fechou? Muito obrigado, turma. Boa. Boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, olhando para qual câmera aqui. Prazer, fazer olho no olho aqui. Essa aqui é a sua. Olha, então, é um cubo mágico, mas é muito mais do que um cubo mágico. Isso aqui é um game analógico, que além de entretenimento, isso aqui vai te trazer uma série de outras vantagens. É um game que te traz raciocínio lógico, é um game que te traz destreza, é um game que combate a artrite das mãos, é um game que vai trazer uma série de vantagens aqui, é um teste de daltonismo ao mesmo tempo. Então, você tem uma série de vantagens acontecendo aqui, com uma única ferramenta que não precisa de Wi-Fi, não precisa de bateria, não tem modelo de subscription, você só precisa ter ele, é uma compra só, ele já está acontecendo aqui. Então, é uma série de vantagens num game só, cubo mágico. Muito bom, muito bom, Paulo. Ou, pro Ciemol fica fácil, né? Pro Ciemol é moleza, é demais. Se fosse feia, se eu não conseguisse, eu estava lascado. Ou, é muito, muito fácil, foi moleza. Então, turma, a gente sempre repassa esse desafio, Adriano. Então, se você acha que consegue vender o cubo mágico melhor que o Adriano, ficou difícil. Mas, mandem aí nos comentários do YouTube ou na nossa DM do Instagram, que a gente vai ler o melhor, a melhor sugestão num episódio adiante. Pô, sucesso, sucesso. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se a turma consegue. E, Adriano, aproveitando esse gancho de Ciemol, eu queria muito que você, acho que você, a gente já sabe muitos empreendedores, empreendedor faz de tudo. A Galaxy é uma empresa mais estruturada, com os cargos definidos e tal. E, como, o que que está no escopo do Ciemol? Acho que essa é uma pergunta interessante, que a turma pode ter curiosidade para saber. É, só antes disso, um passo para trás. A gente está bem estruturado, mas, cara, startup e o título não vale muita coisa, sabe? O meu escopo de trabalho de um Ciemol é um pouco maior do que o de outras pessoas, sabe? Então, assim, oficialmente o meu cargo está lá como liderar o time de marketing para a aquisição de novos usuários, engajamento, comunicar a marca da empresa, garantir o posicionamento. Tem uma definição, desculpa, um job description oficial, mas, além disso, cara, final de semana eu estava montando o painel de espuma para o estúdio, né? Grampiando ali e varrendo o estúdio, então a gente, startup, a cobertura é muito curta, né? Não é nenhuma cobertura, é a tua linha. Então, é, oficialmente, assim, a coisa é um pouco maior. É um pouco mais que você é móvel. Mas a ideia é isso, assim, é, dentro da cadeira de marketing, né? A ideia é, a gente tem um time curto, um enxurto aí, bem enxurto de marketing, criar estratégia de conteúdo, criar estratégia de aquisição de usuários, colaborar com o time de desenvolvimento para garantir que o pessoal continue engajando na plataforma, né? Tipo, a retenção, que é tão importante. E comunicar a marca da melhor maneira possível. Muito show. Esse faz parte do escopo. E, Adriano, que, como é que foi definido, tipo, esse cargo para você? E como é que você lidou com ele numa indústria que você nunca tinha trabalho? Por mais que você lidou, tinha contato como gamer, como é que foi na perspectiva de alguém que está empreendendo nisso? Eu sou marqueteiro de formação e, basicamente, a minha vida inteira trabalhei com marketing, né? Então, eu adoro, eu sou apaixonado por marketing como um todo, então sempre estudei muito, sempre gostei de estudar a respeito. É uma ciência que você precisa estar evoluindo o tempo inteiro, que tudo muda, né? Todo mundo, o tempo todo. E aí, quando veio o convite para entrar para a Galaxies, foi mais entender, ok, dentro desse jogo de ferramentas que eu já tenho aqui hoje, que eu fui adquirindo ao longo do tempo, o que eu consigo aplicar para esse mercado? Daí, foi estudar o mercado, né? Daí, foi pegar aquele primeiro mês e ler tudo. O Daniel, cara, gosta muito de estudar também. Então, ele compartilhou muita coisa, ele vive compartilhando coisa com a gente. Show. A gente chama o Daniel, a gente fala que ele é o Jedi do Slack, porque ele está mandando links e artigos para todo mundo, assim, o tempo inteiro. Isso é surreal. E aí, a gente recebe muita informação e foi basicamente isso, foi estudar sobre o mercado, sabe? Entender a fundo qual é o tamanho, quem são as pessoas, fazer pesquisa. Foi o primeiro momento de imersão e a partir dali é teste. A partir da premissa é que eu nunca sei tudo, eu nunca vou saber tudo. Eu sempre sei muito pouco e aí é confiar na inteligência que vai chegando. É, muito da hora. E, Adriano, o que é um game que está dentro da Galaxies que você acha que as pessoas estão olhando, dando mais atenção para eles, ou que vai ser o game do futuro? Existe isso ou não? Está bem dividido atualmente? Eu acho difícil, assim, falar com o que é o game do futuro, né? É o que eu posso dizer, assim, baseado em Analytics, Axie Infinity continuou sendo, apesar de ter caído muito, as pessoas ainda olham muito para Axie. É. Agora, um fato curioso é o seguinte, a gente lançou um curso de um jogo não... Nem o Web 2, nem o Web 3, apesar de ter a versão digital. E ele é o nosso case de sucesso dentro da plataforma, que é Magic the Gathering. Qual que é isso? É um jogo de cartas físicas que você tem os monstros, os feitiços. Cara, esse jogo é super antigo. Eu não sei nem o tempo certo, mas arrisco dizer que é mais de 30 anos. Tá. E a gente chamou um dos principais youtubers a respeito, né? Entendi. O conhecimento mesmo de Magic, que é o André Manente. E fizemos um curso de Magic the Gathering, que tem a versão online dele, que você joga como um game. Mas o principal, ele surgiu. Mas o forte é o deck de cartas mesmo ali. Inclusive, a gente acabou de fazer um torneio aqui em São Paulo, patrocinado pela Galaxy. Que da hora. E, surpreendentemente, esse foi o nosso maior acerto até agora, sabe? De usuários assistindo e consumindo conteúdo e tal. Que show. Mas, é... Os jogos fortes ainda têm muita tensão, né? Quando a gente olha... A gente não fez curso para todos, mas quando a gente olha, por exemplo, para... Você pode seguir jogos dentro da plataforma e receber informações e atualizações sobre ele. Conteúdo sobre eles. Então, CS, Counter Strike, todo mundo sempre presta muita atenção. Valor, a gente é um pessoal que também presta muita atenção. Pokémon GO não está na plataforma, mas a gente tem recebido muito feedback para entrar. Então, o Pokémon deve entrar também daqui a pouco. É difícil apontar um só, cara. Tem muita coisa acontecendo em vários segmentos. E não é só, então, jogos de computador, né? Todo tipo. Via de regra, são videogames. Mas Magic foi uma oportunidade porque a gente acredita que o gamer também está dentro desse universo. E como a gente está buscando, como eu falei agora há pouco, né? O cara que, às vezes, não é um pro player ou não está a 100%. E, às vezes, o cara que joga Magic pode ter total interesse de cair no nosso começo do funil ali e disso... Exato. E, sei lá, fazer um curso de Valorant, seja lá o que for depois. Quem sabe ele não lance um de cubo mágico, então... Eu vou fazer um de cubo mágico agora também. Pô, tem uns torneios grandes e disso, né? Tem, é meio surreal, cara. É meio surreal. Pessoal, é bom, cara. No nível que você fica... Você fica chateada, cara. Eu não consigo fazer um lado e o cara está resolvendo quatro cubos ao mesmo tempo. Quando eu estava aprendendo, né? Eu parei na última etapa. Porque a última etapa, você tem que fazer uma sequência de movimentos lá. E eu ainda não lembro. Tem que chegar lá na frente. É difícil, cara. É difícil, é difícil. E as anteriores, pô, são poucos. É mais um negócio analítico ali e tal. Mas a última é muito difícil. E, pô, quando eu estava aprendendo, eu vi uns vídeos no YouTube, Adriano. 10 segundos. Eu acho que o recorde é 7 segundos. Pô, o que é isso? O que é isso? Eu não sei nem mais o que é dedo, o que é cubo na mão do cara. É o lance da destreza ali. É a destreza. E a visão, né? Foi um bom termo esse. Foi um bom termo esse destreza. E, Adriano, eu queria muito que você contasse também um pouco. Um presente futuro. Onde você sonha em chegar com a Galaxies no horizonte de tempo que você quiser estabelecer. Então, em 2, 5, 10 anos. Legal, cara. Essa pergunta, eu me faço constantemente. O Dani me faz essa pergunta constantemente. Claro. A gente tem o máximo de planejamento que a gente consegue, né? Óbvio que, cara, tem que ser que você vai planejar, que vai acontecer. Às vezes, o gap é grande. Mas, a ideia, assim, para esse primeiro momento, a gente quer começar. Começar a trazer o maior número possível de usuários para a plataforma. Legal. Então, nos tornarmos a maior plataforma da América Latina e depois do mundo dentro dessa comunidade. Mas... No longo prazo, a gente quer realmente mudar. É meio... Até meio clítico, mas a gente quer realmente impactar a vida das pessoas. Mostrar que você consegue criar uma carreira e ganhar dinheiro e aprender e mudar a sua vida e a vida das pessoas em volta de você através dos games. As vezes, às vezes, sem ter que sair de casa. As vezes, esse é o nosso endgame. É realmente fazer a diferença na economia das pessoas, criar novas oportunidades de negócio, criar novas oportunidades de trabalho, desenvolver educação. Não é só sobre entretenimento, sabe? O endgame da Galaxias é muito maior que isso. Boa. E, de fato, faz, né? Você vê que estão surgindo vagas, pessoas trabalhando e alimentando pessoas, famílias, através do mercado de games, né? E não só através desses empregos, mas também na perspectiva de gamer também, né? Exatamente. E outra coisa interessante, Adriano, é que esse negócio é a maior plataforma do mundo. Eu acho que o trabalho remoto, com gente espalhada, também permite dar essa visão global, que é um baita valor. Que muita gente aqui no Brasil não tem essa concepção e essa ambição de querer ser uma plataforma, uma solução, uma empresa global. Então, pô, isso é incrível também. É, 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 amarrando essas duas pontas, né? É uma vantagem que a gente consegue ter essa ambição com essa, justamente por conta disso. Ah, mas como é que a gente vai ser a maior do mundo se o escritório tá aqui em São Paulo? A gente vai ter que abrir, em algum momento a gente entende que vai ter que ter conteúdo, latão, estúdio, sei lá, em algum lugar a mais na América Latina, depois a Ásia e tal. Mas é pouca coisa, sabe? As pessoas estão vindo e a Galaxias, conforme a plataforma vai trabalhando, a gente só vai plugando as pessoas pra dentro. É. Essa é a vantagem do digital. Dalar. E é muito, também, eu acho que pros empreendedores, Adriano, é, grande parte deles que se acomodam no Brasil por ser um país muito grande, né? Então, pô, vamos ficar aqui, tem mercado suficiente, é uma indústria gigantesca. Eu imagino que no Brasil a indústria de games também seja das, entre as maiores do mundo. Uma das dez maiores do mundo. Uma das dez maiores do mundo. Então, seria fácil pra vocês falar, pô, vamos ficar aqui no Brasil, mas o desafio e, pô, o valor, o trabalho e, consequentemente, também o retorno disso no futuro vai ser surpreendentemente maior. Com certeza. Com certeza. Acho que, assim, sonhar grande e só é pequeno é o mesmo custo, né? Que eles falam. É isso. E aí eu faço outra provocação, que, cara, empreender no Brasil é dez vezes mais difícil do que empreender em os lugares do mundo. Então, já que você vai empreender e tem a possibilidade de ir pro mundo inteiro, vai pro mundo inteiro. Você não se prende aqui. Da hora. Show. E, Adriano, a gente também, caminhando pro finalzinho do nosso episódio já, a gente gosta de pedir pros nossos convidados uma dica cultural. Então, um livro, um filme, uma exposição, um game, qualquer coisa que você queira dar de dica pro pessoal experimentar aí. Caramba, legal. Ready Player One, né? Jogador 1 é um filme, explicando o conceito de metaverse de uma maneira muito simples. Ah, é? Acho que é super legal. Ele é bem famosinho, até. É, não conhecia. Cara, é bem legal. Tem na Netflix. Tem na Netflix. Tem na Netflix. Da hora. Mas, assim, eu tenho que falar de game, cara. Boa, lógico. Lógico, lógico. Eu tenho que trazer game. Eu vou falar de Axe Infinity, que é... Quando o Dani me falou de Axe Infinity, o cara joga muito idiota, e hoje os meus jogos favoritos. É mesmo, eu nunca joguei muito legal. E qualquer pessoa, esses webs, esses blockchain games, me dão uma assustada assim, ó, Adriano. Eu tenho que tirar isso de mim, cara. Teve... A gente, quando você falou, eu não sei nem logar nisso. Quando teve o boom dos blockchain games, e aí teve muito golpe, teve muita gente ficou assustada. Hoje, como não tem mais o mesmo, não tá tão hype quanto tava antes, os projetos ficaram são muito sólidos. Mais sólidos. Sabe? Então, tem tutorial e tal, e quem não sabe, aprende na Axe Infinity. Boa, tá certo. Tá, mas Axe Infinity, acho que é um jogo muito divertido, assim, simples, acho que é legal. Ele pode, cara, você viver de Axe Infinity, agora tô forçando a barra. Agora não dá pra você viver de Axe Infinity, mas dá pra você ganhar uma grandinha. Já deu. Já deu pra viver de Axe Infinity. Que interessante isso. Você não precisa ser um player, sabe, competindo em torneios pra ganhar, premiação e tal. Você joga na tua casa, ganha lá o seu SLP, troca aquilo pro dinheiro, no final das contas. Tá. Mas não é por isso, assim, eu não tô falando de Axe Infinity porque dá pra você ganhar dinheiro, porque é um jogo muito legal. Eu acho que é muito divertido. É boa, joga bem legal. E falantes de tudo, o jogo tem que ser divertido, né, sabe, senão perde o propósito final. Boa. Você conhece um que chama The Harvest? Conhece. Conhece? É esse que eu tava falando, o meu amigo trabalha lá. Pô, que legal, cara. Depois eu vou pro lugar as nossas conversas, né. É, vem da hora. Ele fala, esse é o grande propósito que ele fala do líder, do CEO lá, é que... Eu não vou lembrar direitinho, mas ele fala que não basta, não basta ser um projeto sólido. O jogo tem que ser bom. E no final do dia é mais sobre o jogo ser bom do que qualquer outra coisa. Exatamente, o resto se constrói em cima. Exatamente. Muito legal esse foco. E Adriano, cara, eu queria te agradecer profundamente aqui do fundo do coração por ter tomado para participar. Foi um prazer enorme aqui aprender mais sobre a Galaxy, aprender mais sobre, pô, empreendedorismo, e você compartilhar sobre sua trajetória. Gratidão demais. Cara, eu que agradeço, foi um prazerzaço. Vamos juntos. Enfim, fica o convite para o pessoal acessar a nossa plataforma gratuita, que app.galaxias.gg, e dá o feedback lá, enfim. Fala o que vocês acham. Perfeito. Turma, acessem aí, comentem aí, entrem em contato, vai ser sensacional. Tá tudo aí na descrição também, os links. Boa. Deixa eu, obrigadão. Valeu, vamos junto, Adriano. Então, turma, esse foi mais um episódio aqui do Pod Sonhar. Lembrando que o Pod Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, às 7 horas da manhã. Fechou? Se vocês gostaram desse episódio, não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima. O Pod Sonhar é uma produção DOCSA e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do Jornal Digital Poder 360. O Pod Sonhar tem o apoio do Sebrae. Empreendedor, um, até a próxima.